Vou te fazer uma pergunta muito importante, porque o que eu tenho para te entregar hoje, da parte de Deus, é forte demais e vai transformar a tua vida. Primeira pergunta, o teu passado te assusta? Seja sincero, é como se fosse um fantasma que sempre volta aos seus pensamentos, você vai caminhando, 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 aí volta o teu passado, de repente está tudo bem, as coisas estão acontecendo na sua vida, aí volta de novo o passado. Essa pergunta agora é mais importante ainda, as dores do passado, todos nós temos marcas e dores do nosso passado, travam o seu presente e consequentemente o seu futuro está sendo esquecido? Você é uma pessoa que tem projetado o seu futuro? Ou você é uma pessoa que está apenas empurrando com a barriga a vida para ver no que vai dar certo, para ver no que vai dar, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu? Olha, eu tenho algo muito forte para te dizer, que é o tema dessa palavra de força e coragem de hoje. Deixe o passado para trás. Sim, isso mesmo que você ouviu. Deixe o passado para trás. Vamos juntos para a mensagem? Mas antes eu te peço, deixa o like nesse vídeo, quem não está inscrito no canal, se inscreve agora, é um prazer tê-lo aqui, está aqui onde tem o meu nome, Geraldinho, corre aí embaixo, tem que inscrever-se, clica lá, fica inscrito, agora você clica no sino e clica na mensagem todas. É muito importante você faça isso agora. Clicou lá, clicou no sino, na mensagem todas, nós vamos juntos para a mensagem de hoje. Deixe o passado para trás. Olha, Deus perdoa sempre o seu passado. Sim, isso mesmo que você ouviu. Deus perdoa sempre o seu passado, mas ele não reedita. Sim, Deus vai perdoar o seu passado, mas quem reedita é você. Quem vai fazer a edição disso é você, não é Deus. Perdoa, mas ele não apaga o seu passado e nem faz a edição daqui para frente. Eu vou te dizer uma coisa importante. Muita gente está preso ao passado e por isso tem o seu presente travado. Vou repetir. Todas as pessoas que estão presas no passado, elas têm o presente travado. Isso daqui é muito forte. Geraldinho, o que eu devo fazer com o passado? Você deve reeditar. Como é que eu reedito o passado? Eu vou te dizer duas formas muito simples. Mas antes você precisa entender uma coisa. Todo mundo que está aprisionado no passado, aquilo que eu perguntei a vocês, é como um fantasma que te assusta? Porque de vez em quando volta, você está aqui caminhando, você está aqui trabalhando, você está aqui namorando, você está aqui no seu casamento, aí de repente o passado começa a polvoar aqui os teus pensamentos. Os erros do passado, as coisas que deram errado, os fracassos do passado começam a polvoar a sua mente e aí vem tudo à tona. E é como se você tivesse dado vários passos para frente. Quando o passado volta, você começa a regredir os passos que já deu. Atenção, você precisa, como diz o ditado popular, dar de ombros o seu passado. Você precisa reeditá-lo. E como é que se reedita o passado? Duas formas muito simples. Primeira coisa para reeditar o passado, enfrentando. Sim. A primeira coisa para reeditar o passado é enfrentando. Não se esconda. O problema, se você passar a vida se escondendo do seu passado, ele vai viver a vida te afugentando, te assombrando. Ele vai virar um fantasma. Ah, mas eu vou embora para outra cidade. Ei, você pode ir embora para qualquer cidade. Você pode fazer o que você quiser, mas não como maneira de resolver o passado. Sim, porque é proposta de Deus. Porque você vai estar no centro da vontade. A gente só vai embora para outro lugar quando Deus nos leva para aquele lugar, para novas visões, para novos passos, para novo crescimento. Mas, ir embora de um lugar para esconder-se do passado, é bobagem. O que eu faço? Eu enfrento, aceito, olho o que aconteceu e dali eu tiro. Deus me tirou desse lugar e agora eu vou para onde? Entenda, eu olho para o passado não me escondendo dele, mas dizendo que eu nunca mais vou voltar para esse lugar. Isso é forte. Essa é a primeira coisa. Duas coisas que eu dou a vocês. Como é que eu reedito o passado? Enfrentando, não me escondendo. E a segunda coisa, enxurrada, cascata de coisas boas. Oh, verra, dose de coisas boas. Como é que eu reedito o meu passado? Trazendo muitas coisas boas na minha vida. Começando a viver coisas novas, coisas boas. Enchendo de coisas boas. Inclusive de lembranças do passado também boas. Mas, normalmente, a gente prefere ficar preso não às boas lembranças do passado. A gente prefere ficar preso ao quê? Às más lembranças do passado. Às frustrações do passado. Aos traumas, aos erros. Nunca aos nossos acertos. Então, o que eu devo fazer? Trazer as coisas boas do passado. E o quê? Enxurrada. Cascata de coisa boa no presente. É assim que eu reedito o meu passado. Eu devo fazer o quê? Enfrentar. Atenção, isso aqui é a reedição. Não me escondo. Enfrento. Segundo, cascata de coisa boa. Traga tudo de bom que você viveu. Porque o foco sempre é o quê? Nas coisas ruins. E as coisas boas que você viveu no passado? Comece a trazer muitas coisas boas. Se tem dificuldade, comece a anotar. Comece a escrever. Se você tem dificuldade de lembrar de coisas boas, lembrou de um, escreve. Escreve, escreve. Vai criando uma lista. É a lista das coisas boas que você já teve na sua vida. Uma viagem boa. Uma experiência boa. Uma comida boa. Uma coisa boa. Uma lembrança boa. Uma brincadeira. Um amigo, etc. Coisas boas que tiveram na sua vida. É assim que a gente faz. É assim que eu reedito o passado. Agora, vamos lá. Preste minha atenção. Não deixe a sua mente viver retornando ao passado. Aqui eu falei sobre o reeditar. Fazer a edição do seu passado. Agora, não deixe a sua mente viver retornando ao passado. Quem vive atrelado ao passado, perde a oportunidade de projetar o seu futuro. Então, como é que eu faço? Bem, a nossa mente deve estar sempre no presente, projetando o futuro. É assim. Se sua mente ficar retornando ao passado, você não vai viver o seu futuro. Aquilo que Deus tem pra você. E eu repito. Preste minha atenção no movimento. Como é que deve estar a minha mente? Nunca retornando ao passado. Minha mente deve estar sempre no presente. E como é que eu vivo sempre no presente? É um presente que me lança, que me projeta pro futuro. Assim é ser sonhador. Ou seja, é melhor ser sonhador do que ser frustrado. É melhor ser sonhador do que viver aprisionado ao passado. As coisas que aconteceram. As frustrações. Aos fracassos. As coisas que deram errado na sua vida. Então, eu te digo. Preste minha atenção. A mente deve estar sempre no presente. E que presente é esse? É um presente que está sempre projetando o futuro. E eu vou te dizer três princípios para se libertar do passado. Três princípios essenciais para você se libertar do passado. Primeiro, reedite-o. E eu já ensinei a vocês como reeditar o passado. Lembra? Enfrentando, não se escondendo. E o que? Cascata de coisas boas. Cascata de lembranças boas. Então, o primeiro princípio para se libertar do passado é a reedição. Só que só reeditar ainda não resolve. E a segunda coisa. Que é o que? A cura interior. O que é a cura interior? É permitir que Deus visite. Lembra daquela música? Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares que eu fiquei só. Quero voltar lá contigo. Vendo que estavas comigo. Cura, Senhor, onde dói. Isso é cura interior. É permitir que Deus visite com você o seu passado. Que Deus vá lá. A cura interior, ela não faz a gente esquecer o que nós sofremos. As dores do nosso passado. Mas, ela faz que não doa mais. Entende? A cicatriz. Por exemplo, uma ferida, um machucado, uma cirurgia bem cicatrizada. Não dói. É a mesma coisa que não estivesse acontecendo nada. Mas, fica ali a marca. Eu tenho cicatrizes. Cicatriz de cirurgias que eu já fiz e etc. E não me dói nada. Não me incomoda em nada. Não atrapalha em nada na minha vida. Mas, está lá a cicatriz. Lembrando, está a cura interior. Exatamente. É uma cicatrização perfeita. Está lá. Aconteceu o fato. Mas, não dói mais. Não tem ferida aberta. Não tem sofrimento. Não tem angústia. Não tem tristeza. Não tem bloqueio. Sabe? Não tem trauma. Então, a cura interior é permitir que Deus vá lá, naquele lugar. É voltar com Deus aonde você foi mais ferido. Geraldo, aonde eu fui mais ferido? Presta atenção. Eu vou te dizer onde é que você precisa mais de cura interior. Aquelas lembranças. Que toda vida que você está só. Que você está assim ao levo. Que você, de repente, começa a voltar na sua mente. É aí. É o sinal. É o alerta. Preciso de cura interior. Toda vida que você está aqui, ou até numa oração, ou até num momento de descontração, aí vem aquela lembrança que te joga pra baixo. Que te dói. É a ferida que está aberta. Que está dizendo ali. Ei, eu preciso de cura. Eu preciso de remédio. Qual é o remédio? Deus é remédio. Deus é remédio. Deus nos cura. E aí, eu falei pra vocês. Aqui são os três princípios para se libertar do passado. Primeiro, reeditá-lo. Segundo, cura interior. Ter fé em Deus. Permitir que Jesus faça isso. E terceiro, esteja disposto a arriscar o seu conforto. Como assim? Saia da zona de conforto. Saia do lugar da paralisia. Pra que você possa fazer exatamente essa experiência. De arriscar o conforto. Ai, eu não quero nem mexer. Ei, resolva o problema. Não adianta você dizer que não está nem aí. Que não quer nem resolver. Que não quer nem ouvir falar nisso. Se na sua cabeça, esse problema, esse passado, ele está voltando à tona. E está te paralisando. Preste bem atenção. Eu vou te ensinar agora um segredo poderosíssimo. Primeiro, eu dizia pra vocês, né? Os três princípios para se libertar do passado. Reeditar, cura interior. E arriscar o conforto. Sair da zona de conforto. Ir atrás. Ir em busca. Da solução desse problema. Agora eu vou te dizer uma coisa. Nada melhor. Esse aqui é o segredo principal. Atenção que eu deixei a serenche do bolo pro final. Nada melhor pra enfraquecer o seu passado. Do que algo novo. Ah, assim. Quer enfraquecer os efeitos das coisas ruins que te aconteceram? Quer enfraquecer os efeitos das feridas do passado? Quer enfraquecer o efeito das experiências ruins que você já viveu, amado? Viva algo novo. Você já percebeu? Gente, eu vou dar um exemplo simples pra você. Você já viu quando alguém começa um namoro, um relacionamento novo, né? Como é? A mãe olha e diz, menino, menino, agora esqueceu tudo. Só pensa agora nesse namoro. Eu já vi muitas mães dizerem isso. O que é isso? Algo novo na vida dele. Você já viu quando a gente começa um hobby novo, uma coisa nova na nossa vida? Mas preste bem atenção. Não é só um hobby. Não é só uma coisa pra viver, pra esquecer. Não. Não pode ser. Mas significa algo que esteja ligado ao futuro que você tem projetado pra sua vida. Quando você começa a viver algo novo que vai te levar... Não é algo novo, não é um passatempo. É algo novo dentro do teu propósito. Tem que estar dentro do propósito na sua vida. Tem que ter um propósito de crescimento na tua vida. Tem um propósito de avanço na sua vida. Nada melhor pra enfraquecer o passado do que algo novo. Mas algo novo não como passatempo. Algo novo como propósito. Um propósito, um empreendimento, um negócio, uma campanha de oração, sabe? Um engajamento. Algo novo na sua vida. E você quer isso ou não? Quer isso? Você escreva assim, diga assim, ó. Eu quero o novo de Deus na minha vida. Escreva agora nos comentários. Se você quiser, escreva. Eu quero o novo de Deus na minha vida. Escreveu? E agora eu quero fazer uma oração com você. Eu quero junto fazer uma oração pra que você se liberta do passado. E bem-vindo ao novo. Vamos rezar juntos agora? Mas antes eu te peço, deixa o like nesse vídeo. É muito importante. Quem não tá inscrito no canal, vai clicar aqui embaixo onde tem vermelho. Abaixa o meu nome. Inscrever-se. Fica inscrito. Clique aí. Agora você clica no sino e clica na mensagem em todas. É muitíssimo importante que você faça isso agora. Pra que você não perca nem um dia na palavra de força e coragem. Vamos rezar juntos agora? Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor. Dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus Pai e Todo-Poderoso. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos te apresentar, Senhor, todo o passado que fere, que machuca, que aprisiona e que principalmente trava o meu presente e o meu futuro. Eu quero te apresentar agora, Senhor. Eu queria que você apresentasse agora, nesse momento, os pensamentos que têm vindo, as lembranças que têm vindo do seu passado, que têm travado o seu presente. E travado, consequentemente, porque travou o presente e travou o futuro. Senhor nosso Deus. Te apresentamos agora esses pensamentos. Pensamentos que trazem dor, tristeza, angústia. Vem agora tocarmos com o teu poder. E dá-nos a graça, Senhor, de não deixar a nossa mente viver no passado, mas que projetemos o futuro, vivendo bem o presente. Senhor, dá-nos a graça da cura interior. Cura aquilo que nós não podemos. Visita agora as áreas doloridas, as feridas que ficaram no coração e na mente. Cura agora, Senhor, porque tu tens o poder de curar. Toca, Senhor, com as suas mãos ensanguentadas, com o sangue derramado na cruz. Vem lavar nesse momento. E dá-me a graça de viver um novo tempo, uma nova fase. E eu quero acolher, porque eu sei que o Senhor quer um novo para a minha vida. Bem-vindo o novo de Deus. Eu quero o novo de Deus em minha vida. Diga isso, eu quero esse novo. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde poderosamente nesse dia, pela intercessão de São Miguel Arcanjo, o príncipe da milícia celeste. E o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olha, essa palavra é muito forte. Tem muita gente precisando recebê-la. E eu queria te pedir uma coisa, te dar uma missão. Compartilhe agora com 50 pessoas. No WhatsApp, no Instagram. Compartilhe agora com o maior número de vidas que você puder. Muita gente quer receber essa mensagem. Ela, em breve, vai te agradecer, porque vai salvar muitas vidas e levantar muitos vencedores. E eu quero te dizer que daqui a pouco, meio-dia, eu estarei de volta aqui, ao vivo, rezando junto o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo contra os mares. Vem viver conosco. Vem se tornar também um combatente. Tamo junto na batalha. Até o céu. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Força e coragem. Altíssimo Deus Poderoso Deus de poder sem igual Altíssimo Deus Poderoso Eu confio em Ti Altíssimo Deus Altíssimo Deus Poderoso Tremem a terra e os céus Diante de Ti Senhor Deus dos Exércitos Meu Salvador